Cara sossegado, cidadão normal, viveu assim, sumiu daqui, história sem final Eu sei que existe alheio, os meus mano aqui também DBS, sabotagem, negro útil, marrom, CIA, DJ, eu e Sandrão Pra quem conhece flashback do rap, então miliano, rap é aqui toda mão A humildade me faz correr e ir atrás da paz Quem puxa um beck sua mente não satisfaz Se embaixo do pontilhão da espraiada, eu vejo ali a molecada Que puxa um beck, não come nada, escuta o rap, dá uma paulada Os homens enquadram, tá na chuva, chuva vem pra molhar Licença aqui pro tio chegar e trocar uma ideia Miliano nesse rap, mesmo longe de plateias Desenvolvendo, pois o sonho não para, não morre Mesmo quanto tempo desdém e faz resenha do seu corre Tem quem quer luz, quem faz Jesus bom e também quem quer cruz e Jesus irmão Deixei marcas na história do rap Mas no fundo, a maior marca foi cravada no monte Sobre o mundo então Puxa o sonho, vai morrer Respira fundo, a missão foi cumprida Segura o que eu quero Mais que a morte, é o poder que dá vida Eu não quero ver o mal de um irmão que não sabia Que a morte de Cristo termina em vida Por quanto tempo mais vamos cantar os refrões E não ouvir as letras, aprender as lições Do que morre vai preso no justo e fiel Do que se arrepende vai morar no céu Tenho que pedir desculpas Por te impedir de sorrir, Senhor Por tantas noites em claro Longe do teu favor Quantas mágoas, quantas lágrimas Quantas feridas no mundão Detenção, uma liberdade assistida por dezenas Centenas, milhares que colhem o mal do sistema Fraquejaram ou inocentes cumprem pena Eu vejo na prisão Vários irmãos Não falta atitude Nosso coração Deseja que as coisas mudem Mas o sistema tá errado Todo mundo tá ligado Que o jogo tá armado Rap é o som do favelado Que não vai desistir Que não vai desistir Então vai Persevera guerreiro Vai Busque aquele Que é verdadeiro Siga o exemplo Ouça a voz Sinta o toque Deixa as trentas Guerra Deixa de conta com a sorte Eu sei que São vários planos Sonhos Desejos E a pressão da ambição Nos faz perder os medos Deixa a maldade E a malícia Pros filhos do mundão Busque a coragem Que vem da vida Em Cristo, irmão Porque é vida de ladrão Se pra mó ilusão É mó decepção Futuro não tem Futuro não tem Futuro não tem Mas há um Deus que muito amou Que a seu filho por ti entregou E hoje vivo Está com o Senhor Nos chamando de amigos Amigo eu estou aqui De braços abertos Me conte o seu problema Eu quero estar por perto Então deixe este amor Então deixe este amor Reinar Muito além da canção Em toda a sua vida Pois há um Deus que muito amou Que a seu filho por ti entregou E hoje vivo está com o Senhor Nos chamando de amigos Jesus Eu corro atrás Eu corro atrás Eu corro atrás Pois não quer demais Pois não quer demais E assim que se faz E assim que se faz Malandragem nos ajuda a viver Ajuda a viver Ajuda a viver Ajuda a viver Ajuda a viver